Economia no Contexto Certo Boa noite Brasil, ouvintes da Jovem Pan Bem-vindos a mais um Sextou No resumo da Semana Econômica no Contexto Certo Então é Natal E os investidores que ganharam vários presentes A Bolsa Brasileira bateu recordes, máximas históricas Foi toro de ouro atrás de toro de ouro A Bolsa Brasileira superou 133 mil pontos pela primeira vez na história Depois de 30 anos a reforma tributária foi promulgada A S&P subiu a nota do Brasil O minério de ferro disparou O dólar mergulhou para 4,85 E na Argentina o novo presidente Javier Milley Anunciou um pacotão de medidas E parece que o ano acaba com a parcelada Entre o presidente da República Lula E o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto É o espírito natalino Vamos para os pontos que eu separei Para o nosso sextório de hoje Natal cheio de boas notícias para os investidores A reforma tributária foi promulgada no Congresso Na quarta-feira Depois de ficar enterrada há 30 anos 5 tributos serão unificados ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS E vai ser tudo uma cobrança única A estrutura atual espanta alguns investidores estrangeiros A nova estrutura simplificada promete melhorar a produtividade E se aproxima da estrutura estrangeira Saiu até na capa do Wall Street Journal E por isso, novos investidores virão E isso deve contribuir para o crescimento econômico no médio e no longo prazo Teve a melhora da nota do Brasil pela agência de classificação de risco S&P Que citou a aprovação da reforma tributária como motivo para subir a nossa nota E a nota maior também tende a atrair novos investimentos estrangeiros para o Brasil Mas nada como quando a gente tinha o selo de bom pagador Ainda faltam dois degraus Estamos caminhando Teve também a aprovação da MP da subvenção Que vai dificultar a concessão de benefícios fiscais pelos estados E pode gerar receitas de até 35 bilhões de reais E ajudar a meta fiscal no ano que vem No equilíbrio das contas públicas E tudo isso junto com a expectativa de mais corte de juros do Brasil E o início do ciclo de corte de juros dos Estados Unidos Fez o nosso Ibovespa bater novos recordes Novas máximas históricas Novos touros de ouro Um atrás do outro Mais do que uma semana A Bonsutra passou 133 mil pontos Segundo ponto Ataques no Mar Vermelho mudam a rota do comércio internacional Nós fomos surpreendidos nessa semana com ataques rebeldes do Iêmen A navios no Mar Vermelho Que levaram as maiores companhias de transporte marítimo do mundo E petroleiras também A desviarem do canal de Suez E darem a volta na África inteira Pelo canal de Suez passa 10% do petróleo do mundo E 15% do comércio global Esses ataques puxaram um pouco o preço do petróleo Com receios de interrupção da oferta E que podem causar impactos na economia global E encarecendo produtos do mundo Por conta do desvio da rota A nova rota que tem que estar em volta da África Está aumentando quase 10 dias o transporte E gerando atrasos E encarecendo a logística Porque gasta mais combustível Olhe no lance Terceiro ponto Rotativo ganha teto de juros Depois de muita polêmica O Conselho Monetário Nacional Decidiu fixar um teto para os juros Do cartão de crédito rotativo a partir de janeiro O limite vale para novas dívidas E será o valor da dívida Ou seja, o máximo que o usuário vai pagar de juros É o dobro do valor que caiu do rotativo Hoje em dia, as taxas que os bancos cobram Ultrapassam 400% ao ano Aparentemente, a novidade afeta muito pouco As receitas dos bancos Que não sentiram nada na bolsa Quarto ponto Miley lança mega pacote O novo presidente da Argentina Javier Miley Cujo qual eu fui na posse lá em Buenos Aires Anunciou esta semana O segundo pacote de medidas Desde que tomou posse Do dia 10 de dezembro Quando eu estava lá O novo plano tem 300 medidas Como novas regras para a legislação trabalhista Conversão de empresas públicas Em sociedades anônimas Para poderem ser privatizadas Eliminação de políticas de controle de preço Fomentação de concorrência No setor farmacêutico A desregulamentação da internet Via satélite Entre outras muitas ações No anúncio Milen disse que a expansão do Estado Foi responsável pela destruição da riqueza na Argentina Nos últimos 100 anos Há duas semanas Ele desvalorizou o peso Congelou as obras públicas Disse que não tinha dinheiro E reduziu os subsídios A Argentina vive uma grave crise econômica Com uma inflação superior a 160% ao ano Quinto ponto Amigos Numa verdadeira reviravolta Clima natalino Os presidentes da República E do Banco Central Lula E o Roberto Campos Neto Estão terminando o ano em paz Campos Neto foi convidado E compareceu ao jantar de confraternização do governo Nesta quinta-feira à noite Ontem Duramente criticado por Lula Durante uma boa parte de 2023 O líder do Banco Central Tem se aproximado do ministro da Fazenda Fernando Haddad A quem tem tecido elogios pelo sucesso No avanço da agenda econômica Como a reforma tributária E a manutenção da meta fiscal De déficit zero para 2024 Na coletiva de quinta-feira de manhã O Roberto Campos Neto Diz que a sua interação com Haddad Vem numa crescente E espera Que melhore ainda mais no ano que vem Quando ele termina o seu mandato Que ele diz que vai sair E quatro dos oito diretores do comitê de juros Terão sido escolhidos por Lula Nessa mesma coletiva Campos Neto manteve a postura conservadora Mostrada pela ata do Copom Divulgada na terça Manteve a visão de que Pelo menos nas próximas duas reuniões O Comitê de Política Monetária Ainda não enxerga espaço Para acelerar o ritmo de cortes da Selic Para além de meio ponto percentual Mesmo com a melhora fiscal Mas depois de março Quem sabe, né, gente? Pelo menos eu Acho que acelera E para a semana que vem A última de 2023 Teremos feriados Que devem tirar liquidez das bolsas mundiais A B3 fecha na segunda Que é Natal E na sexta No recesso bancário Último dia útil do ano De terça a quinta Vão sair dados da inflação E do emprego no Brasil E eu vou entrar de férias Volto no dia 15 de janeiro Com todos os meus programas Eu sou Pablo Uma boa noite E um lindo fim de semana em família Um lindo Natal em família E um 2024 maravilhoso Para vocês e todo o Brasil Um beijo no coração de todos Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Economia no contexto certo Sinto Transcrição e Legendas por Quintal